Olá pessoal, hoje eu estou aqui no tão esperado dia do sorteio, isso mesmo, eu estou com o meu fiel amigo e inseparável Fufi, oi gente, oi meus amigos, gente linda deste Brasil Então vamos gente, eu vou torcer para todo mundo, eu estou torcendo para todos os meus amiguinhos, para todos vocês, porque eu quero ver quem vai ganhar, então fala aí a mãe Então pessoal, hoje é o grande dia do sorteio e eu estou muito animada, então como vocês podem ver aqui do meu lado, eu tenho todos os treinos e eles já estão embaladinhos Porque como tem bastante tempo que a gente anunciou o sorteio, de novo, né, porque da primeira vez o terceiro sorteio não deu certo A gente já está, né, embalando eles, eles já estão embaladinhos E aumentou um item, gente, que vocês não viram ainda, que é essa estante aqui, gente, olha que legal Olha, aqui dá para pôr o celular, viu Então é isso, né, aqui o novo item, muito legal E ali eu deixei aberto o closet, porque essas coisinhas pequenas estavam dentro dele, a gente teve que tirar para mostrar para vocês Se você quiser ver todas essas coisas detalhadas que eu mostrei, eu mostrei todas essas coisinhas no primeiro vídeo, né, que foi o primeiro anúncio do terceiro sorteio Foi o anúncio do terceiro sorteio que não deu certo, tá bom? Então se você quiser ver todos esses itens que o ganhador vai ganhar direitinho, é só você ir lá ver nesse vídeo, ok? Então, gente, então vamos agora ir para o sorteio, que eu estou muito ansiosa, né, Fufi? É isso aí, gente, vamos embora Então, pessoal, agora vamos para o sorteio Como você sabe, a gente está usando o mesmo aplicativo de sempre E nele hoje tem mais pessoas cadastradas do que nos outros sorteios Então, você aí que compartilhou em duas redes sociais ou mais, os seus nomes aumentaram Ou seja, você tem mais chances de ganhar Legal, né? Mas eles foram aumentando, lembrando, né, que eles foram aumentando com a quantidade de lugares em que você compartilhou 4, 5, 3, 6, ah, muito Então, sem mais alongas, vamos embora para o sorteio Vamos embaralhar Colocou quantos segundos? 40 Gente, eu estou muito ansioso, viu? Estou torcendo para todos vocês Todos Porque vocês são meus amigos Vocês são meus parças Ai, gente, nossa, já está quase na hora de descobrir quem vai ser o ganhador do sorteio 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1 Lari e suas ideias Parabéns, Lari Parabéns, amiga Olha só, gente, o número que foi Foi 314 Mas Muito parabéns Muito parabéns Falei muito certo, né? Muito parabéns Para a Lari Um beijão, amiguinha E fico muito feliz que você tenha ganhado Viu? Parabéns, Lari Agora eu vou pesquisar se a Lari é inscrita, ok? Bom, pessoal, eu estou aqui no canal da Lari e suas ideias Olha Nossa, que legal essa página dela aqui Bem bonita, né? Então aqui estou nas inscrições dela E vamos lá embaixo para ver se eu estou lá Nossa, olha quanta gente Olha eu aí Então A Lari e suas ideias Colocou o comentário Hashtag Quero participar do sorteio E também está inscrita no meu canal Então, Lari Você ganhou Parabéns Um beijo E você Que aí ficou meio tristinho Porque não ganhou Não fica triste Você sabe que aqui no canal Tem muita oportunidade para você E que nunca ganhou um sorteio Imagina se no próximo você ganha Então confia em Deus Que um dia você ganha, viu? Bom, pessoal Então a Lari e suas ideias Foi a grande ganhadora do terceiro sorteio aqui do canal Então, Lari Se vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like E olha gente Deixe o like Porque eu e o Fufi gostamos muito, né Fufi? Isso mesmo, gente! Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, gente! Tchau! Já que me envolvi uma Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!